Olá, pessoal. Bom, eu estou aqui com a Ariatne Menisse, que é estudante de medicina e com a advogada dela, a Mariana Serrano. E a Ariatne fez uma denúncia recente aí contra o zagueiro Michel, que é do time da base do Palmeiras. E, Ariatne, você está grávida de seis meses, não é isso? Isso. É de uma menininha? Como é que ela vai chamar? E, se é uma menina, ela chama a Ayla. Ayla. E conta pra gente o que aconteceu nesse seu relacionamento. Há quanto tempo você conhecia o Michel e como que começaram essas agressões? Bom, eu conheci o Michel em maio de 2021. Eu fiquei com ele um ano até o nosso término de relacionamento. Bom, o Michel, ele começou a ter... Ele já era abusivo. Desde o começo do relacionamento, ele sempre foi muito abusivo comigo, mas eu não me dava conta. Eu achava que era uma coisa normal, porque eu tinha uma dependência emocional dele muito forte. Então, eu via... Ele já me prendia dentro do apartamento, eu não deixava ter contato com as minhas amigas. Eu não podia ter contato com a minha mãe. E, depois que eu gravidei, a situação piorou. Assim, do dia pra noite. Ele começou a não aceitar o fato da gravidez depois de um mês que a gente descobriu. Ele começou já a me xingar muito, a não querer sair mais do apartamento. Ele já não queria que eu não tivesse mais contato nenhum com a minha mãe. E eu já não tava mais aceitando aquilo. Eu já não aceitava ficar dentro só do apartamento. A minha cabeça tava ficando cheia, porque eu tinha que fazer tudo dentro da casa. E ele só ficava pesando em cima de mim, fazendo as coisas ficarem pior. E eu já tava entrando... Minha cabeça já tava cheia. Nisso, a primeira agressão aconteceu no dia 23 de maio. Foi depois de dois dias do aniversário dele, que ele também não quis sair. Eu pedi pro Michel pra gente sair. E ele se negava. E eu já não aguentava mais. Nisso, ele começou a vir a falar palavras de baixo escalão pra mim. Me chama de tudo que é nome. E já veio puxando o meu cabelo. Já, assim, todas as brigas. Desde isso começar da gravidez, ele sempre me sufocava. Em todas as brigas. Eu ficava sem ar. Eu pedia, pelo amor de Deus, eu tentava gritar pros vizinhos. Porque ele tava me machucando muito. Você mencionou que você gritava e pedia socorro pros vizinhos. Alguém te escutava? Em algum momento alguém foi lá conversar com você, te oferecer ajuda? Ou chegou a chamar a polícia? Várias vezes os vizinhos interfonavam no apartamento perguntando se tava tudo bem. Algumas vezes também até o subsíndico, a subsíndica e os porteiros foram lá pra perguntar se tava precisando de algum apoio, se precisava que chamasse a polícia. Ele sempre que atendia a porta e falava que tava tudo bem. Que era só uma briga de casal e me trancava dentro do parto. Porque ele sempre teve acesso à chave. Então, ele me trancava no parto e atendia o pessoal e falava, não, tá tudo bem. E eu, às vezes, eu tentava gritar e ele falava assim, ah, ela só tá chorando. A agressão física mais grave veio quando você já tava grávida? A gente já não tava mais junto, a gente já tava no apartamento, bem dizer, convivendo. Porque ele não queria mais nada, ele dizia que não aceitava mais a minha filha, nem eu. E toda briga que ele vinha, ele vinha me bater, mas dessas vezes era muito pior. Ele batia pra eu morrer ou pra eu perder a minha filha. É muito difícil pra mim lembrar desse dia, porque pra mim foi a pior agressão que teve. Porque por um momento eu achei que eu ia morrer. Ou eu achei que a minha filha ia morrer também. Mas a gente tava começando a discutir por conta de um banheiro. Porque eu estava passando mal, eu precisava ser levada no médico. E ele se negava. Ele falava que eu tava grávida, não doente. Que grávida eu não passava mal. Que eu não... Era sempre drama, meu. Eu estava fazendo drama pra ter atenção dele. E eu falei, ó, por favor, eu só quero ir pro hospital. Nisso, eu fui pra sala, ele veio correndo atrás de mim, puxando meu cabelo. Ele puxava muito. Aqui nessa parte do meu cabelo, eu tô até com uma falha. Porque ele fazia muita força. Ele apertava muito os meus braços. Até meu braço, ele tem hora aqui na minha mão. Ele tentou apertar pra quebrar os meus dedos. Ele chutava a minha barriga pra eu perder a criança. Eu caía no chão diversas vezes. Eram, assim, agressões muito, muito pesadas. Que eu pedia, pelo amor de Deus. E o sufocamento era muito. Teve uma hora ali que ele me jogou no chão. E ele ficou me sufocando, acho que pelo menos por uns dois minutos. E eu tentando pegar no braço dele, tentando pedir pra ele me soltar. Ele não soltava e eu consegui pegar um copo que tava numa mesa perto. Porque a gente tava entre a cozinha e a sala de estar. Tava esse copo em cima. Eu consegui pegar esse copo, quando ele tava me sufocando, jogar no chão pra ver se eu chamava a atenção dos vizinhos. Porque senão eu ia morrer. Eu posso te afirmar com toda certeza. Se eu não pegasse aquele copo e chamasse a atenção ou fizesse algum ato, ele ia me matar ali. Porque eu já não tinha mais força. Eu tava desfalecendo, quer dizer. E os vizinhos não fizeram nada? Não, porque, bem dizer, pros vizinhos era normal escutar toda vez briga. Nossa, eles achavam até que eu tava incomodando de fazer alguma coisa. Ele me soltou e foi pro quarto. Nisso que ele foi pro quarto, ele foi atrás de mim de novo. E me deu um chute nessa região da virilha. E eu comecei a sentir muita dor. E eu fiquei lá deitada com um saco de gelo até umas seis da manhã, quando minha mãe acordou. Quando minha mãe acordou, eu consegui ligar pra ela desesperada, porque a dor não passava. E eu tava muito machucada também. E a minha mãe foi me buscar e me levou pro hospital. Eu tive atendimento nesse dia. Foi constatado que teve um trauma até aqui nessa parte. Eu fui medicada. Fiquei lá em observação. E daí, agora, eu queria saber da sua advogada, né? Da doutora Mariana. Como é que tá essa parte jurídica? Porque, a partir disso, a gente tá vendo um relato dela, que é o relato de milhares de mulheres diariamente no Brasil, né? O que foi que ela fez e o que é orientado pra essas mulheres? É ir até uma delegacia, fazer um boletim de ocorrência, pedir uma medida protetiva? Olha, todas essas alternativas que você falou, Mariana, são alternativas viáveis. Então, idealmente, ir procurar uma delegacia da mulher, porque lá o atendimento é especializado. Então, querendo ou não, as pessoas, em tese, são mais capacitadas pra receberem vítimas de violência decorrente do gênero. E, a partir disso, talvez não repetir certos padrões, que muitas vezes são repetidos, de culpabilização da vítima, de revitimização das mulheres. Então, perguntar, mas o que você fez? Ou aquele clássico que a gente ouve falar, né? Ah, por que você... que roupa você estava usando em situações, por exemplo, de violência sexual, né? Que provocou, né? É, o que você fez pra que aquilo acontecesse? Então, as delegacias de defesa das mulheres, elas, teoricamente, têm um preparo maior pra lidar com esse tipo de caso, né? Pra lidar com essas violências, pra receber ali as vítimas de uma forma que o próprio ato de levar o caso pra justiça não seja mais uma dor pra ela, pra que aquilo resolva, né? O que a gente vê na prática, infelizmente, é que não é toda região que tem delegacias da mulher atendendo e acessíveis. Então, é claro, se você passa por uma situação de violência que precisa ser levada pra uma delegacia, pode ser em qualquer delegacia, tá? Muitas vezes, nas delegacias, eles falam, não, a gente não pode atender isso aqui, mas é mentira. Qualquer delegacia tem obrigação de fazer um boletim de ocorrência de violência doméstica quando acontece, mas deve-se captular como violência doméstica e depois remeter à delegacia de defesa da mulher competente, porque quando acontece uma situação de violência doméstica, que está, portanto, protegida ali pela lei Maria da Penha, são as delegacias de defesa da mulher, e no caso de São Paulo, o juizado de violência doméstica, porque em São Paulo existe, né, juizado específico de violência doméstica, que são os competentes ali pra resolver essa situação. E o que a gente encontrou no caso, né, da Ariatne, foi que foram dois boletins de ocorrência feitos em delegacias comuns, né, e foram, e teve uma medida protetiva que foi pedida e foi deferida, mas hoje, né, Ariatne, hoje fomos, né, pra as delegacias, pra ver o prosseguimento do caso, pra ver se houve resultado, já faz meses, né, que ela fez o exame de corpo e delito da primeira agressão que aconteceu em maio, e a gente ouve por aí, porque às vezes a mídia chega pra gente antes do andamento processual, então a gente ouve que existe já um laudo neste exame de corpo de delito, mas a gente não conseguiu acessá-lo, hoje fomos pra todas as delegacias que já tiveram algum envolvimento, e uma encaminha pra outra, então, nenhuma delas encaminhou pra delegacia de defesa da mulher, né, e pela informação que a gente teve hoje, inclusive, sequer contou o que era violência doméstica, agora, o que eu problematizo, tudo bem, eu entrei no caso domingo, então vou resolver isso como advogada, né, vou dar o tratamento correto, vou fazer uma petição direta pro juizado de violência doméstica pra já resolver a questão, mas o que eu problematizo é que qualquer mulher que passa por uma situação como essa deveria poder ser capaz de chegar na delegacia, falar o que aconteceu, sem entender sobre o disfuncionamento do direito, sem entender sobre competências de delegacias, né, circunscrição de delegacia, falar o que aconteceu, e a obrigação das pessoas da delegacia, a obrigação do Ministério Público, a obrigação do Poder Judiciário, é dar a capitulação jurídica praquilo, é remeter pro órgão competente, ah, aquela delegacia não é a delegacia correta, ok, faz o BO, encaminha pra delegacia de defesa da mulher. E eu quero lembrar que muitas capitais, inclusive em São Paulo, tem a Casa da Mulher Brasileira, que acaba tendo um atendimento muito especializado pra essa vítima de violência doméstica. Eu saí do apartamento no dia 3 de julho, no dia 4 de julho eu já fui pra delegacia, porque eu tava recebendo ameaças dele, se eu acabasse com a carreira dele, ou se alguma coisa fosse exposta, ele iria me levar pro buraco junto com ele. Então, eu fui pra delegacia e pedi a medida protetiva por medo. Quer dizer, e a própria Maria da Penha fala muito, né, doutora Mariana, sobre essa necessidade da aplicabilidade da lei, porque tem aí a lei, que é uma das melhores do mundo pra defender as mulheres, mas tem que ter essa aplicabilidade correta. No caso da Ariatne, ela tem uma medida protetiva que já mostra um reconhecimento da justiça de que houve uma agressão, né, e ela tem, como ela ficou com marcas no corpo, ela tem as fotos e foi feito o exame de corpo de delito. Muitas vezes as mulheres são agredidas e não conseguem ter provas, né, no caso dela ela apresentou inclusive essas provas. O que nos entristece um pouco, né, enquanto pessoas que trabalham com isso, acho que você também, né, na mesma posição, quantas pessoas você já não entrevistou e casos, né, que acontecem esse tipo de situação e parece que a mesma história se repetindo, né, é ver que eu, na condição de advogada que trabalha com isso há 10 anos, eu atendo as pessoas e eu resolvo esse tipo de coisa, mas o que me entristece é saber que isso deveria ser acessível para todas as pessoas, né, para todas as mulheres que passam por uma situação dessa e não necessariamente estarem acompanhadas de advogada, porque a gente sabe que não são todas as mulheres que têm condição financeira, emocional, enfim, né, diversos tipos de condição diferentes, de estarem ali com uma advogada, às vezes nem conhecem. Então, era para uma mulher chegar numa delegacia, contar o que aconteceu e ser acolhida, né, ter medidas efetivas de defesa dela acontecendo e protegendo. Por que a Maria da Penha bate tanto na tecla da efetividade? Porque olha o que aconteceu com ela, né, quantas violências ela não sofreu. Então, é muito o que a gente fala, espera-se o quê? Espera-se que a Ariatne perca o bebê? Espera-se que ela morra para que alguma coisa seja feita? Fique caminhando de um lugar para o outro? Não reconheceram ainda a violência doméstica? Está constando como, algumas das coisas estão constando como injúria simples, por exemplo, não como uma injúria dentro do âmbito da lei Maria da Penha. Então, poxa, o que precisa acontecer, né? Essa é que é a nossa indignação. Não, e tem uma questão a mais de você estar grávida, né, Ariatne? A gente diz que uma mulher sofrer qualquer agressão psicológica ou física, não estando grávida, já é grave, você ainda nessa condição te deixa muito mais sensível e sensibilizada, psicologicamente e fisicamente. Com certeza. Não, e um detalhe só, assim, um detalhe que é importante é que estar grávida, né, qualquer violência, qualquer crime que aconteça contra uma mulher grávida possui uma agravante genérica. O que é isso? Uma figura agravante que significa dizer que é pior o crime porque ele foi cometido contra uma mulher grávida. Portanto, o impacto disso é que a pena pode aumentar até um cesto. Então, qualquer pena de crime que aconteça contra a mulher grávida, ela tem essa agravante genérica que pode aumentar a pena em um cesto. Agora, o que a gente vê que acaba acontecendo, por ele ser um jogador, né, de futebol, por você ter também as suas redes e ter levado isso a público, com todo direito, porque normalmente o que o agressor quer é isso mesmo, que a vítima se cale, né? Mas aí chega num momento, Ariatne, que fica como se fosse a palavra de um contra a palavra do outro. E a pessoa vem falar que eu estava chantageando, que eu só queria o que era meu por direito, não me calar e ter o que é de direito pra minha filha. E outra, ter voz, dar voz pra outras mulheres, porque eu não quero que nenhuma outra mulher faça o que eu passei, porque só a gente que está num relacionamento abusivo, a gente tem uma dependência emocional com a pessoa, só a gente sabe como que é, o que a gente sofre. Pois é, doutora Mariana, a gente trazendo a Ariatne pra expor essa situação dela, né, ela acaba falando em nome de muitas mulheres que passam por isso. E daí, como é que fica essa situação da mulher que é vítima de violência doméstica, quando, como eu disse, vira uma questão da palavra de um contra a palavra de outro? Eu acho que o primeiro passo é dar nome aos fenômenos jurídicos, né? Eu tenho chamado isso que ele fez e que muitos outros acusados de violência doméstica e violência sexual fazem de narrativa de desqualificação, que é uma narrativa que eles usam pra desqualificar a vítima como colocando outros atributos pra ela, pra que ela perca o que o imaginário popular constrói sobre o que seria uma vítima perfeita e ideal. Então, por exemplo, no caso da Mari Ferrer, falaram o quê do Instagram dela? Ah, e tá usando essa roupa X, essa roupa Y. Uma mulher que se veste, se porta desse jeito é associada ali a uma mulher vulgar. Então, a vítima ideal não seria vulgar, portanto, ela não pode ser vítima, né? É esse o raciocínio que eles tentam construir. No caso dela, por exemplo, né, da Ariadne, falam, ai, ela tem uma briga com a mãe dela, como ele falou nos argumentos dele, né? Então, se ela teve uma briga com a mãe dela, ela não pode ser a vítima ideal, porque a vítima ideal é a santa, é a avô, mulher que se relaciona bem com a mãe. Gente, seja santa, seja, enfim, profana, todas as mulheres merecem defesa. Então, não importa. O ponto é, ao trazer argumentos que são absolutamente irrelevantes pra violência que aconteceu e que ela tem provas, ele tá tentando desviar e desqualificar. E isso é desumano, porque você tira a humanidade da pessoa. Pô, quer dizer que a profana não merece defesa, então? Não aqui dizendo que ela seja, mas o ponto é, quer dizer que a profana não mereceria defesa, então? E, Ariadne, como é que tá a sua gestação hoje? Agora, graças a Deus, eu tô mais tranquila, mas é o que eu falo. Eu não tive um dia de paz até o meu quinto mês de gravidez, porque eu sempre tava machucada, o meu psicológico até hoje tá muito abalado, eu tô tendo que fazer tratamento, porque, assim, todo dia, quando, às vezes, eu me lembro das agressões, eu choro muito. É muito difícil ainda relembrar os dias que eu passei dentro daquele apartamento, o que eu sofri. É muito difícil, mas, assim, eu me pego a Ayla, ela tá me dando força, porque, se não fosse por ela, eu acho que eu nem conseguiria continuar, porque é um trauma muito forte na minha vida. É algo assim, mas, graças a Deus, eu tô bem mais tranquila agora, eu tô segura, isso que me faz caminhar e me dá força todos os dias, é a minha filha. E o que você espera agora, a partir de agora? Eu espero justiça, não só por mim, mas por muitas outras que passaram o que eu passei e não conseguiram ter voz. E eu sou muito grata por estar aqui viva e estar dando oportunidade de outras mulheres me escutarem, de exporem tudo o que elas passam, porque muitas mulheres acabam morrendo nesse tipo de situação. E eu tô aqui hoje, eu só quero justiça, porque pelo que ele me fez, os traumas que ele me fez passar, eu nunca vou conseguir, eu não sei quanto tempo isso vai levar pra me curar. E também, essa parte da gestação que já mexe muito com meus hormônios, é algo que me afeta muito e afetou muito na minha vida. E eu nunca mais vou ser igual. Então, assim, eu espero que outras mulheres tenham a coragem contigo, que eu seja a voz por muitas mulheres também, e que a gente não se cale, que a gente espere e faça justiça, pra nunca mais aceitar um abusador na nossa vida. E você se recuperou dos machucados físicos, Mariato? Dos físicos, sim. Tem só a parte ainda aqui do meu cabelo que ainda, bem dizer, eu tô com muitas falhas, eu vou ter que tomar vitaminas e tudo mais, porque ele deixou uma parte bem grande aqui do meu cabelo todo falhado de tanto que ele puxava. Mas emocional, eu vou te falar que ainda tá bem difícil. Eu acho absolutamente irrazoável como ele coloca no primeiro boletim de ocorrência, né? Que o que teria acontecido é que ela estava tendo um ataque histérico e ele estava tentando segurá-la pra que ela não se machucasse, supostamente, e pra que ela não acordasse os vivinhos. Agora, eu nunca vi uma forma de conter alguém, porque existe isso, existem pessoas que entram, às vezes, em estados de choque e tal e que têm surtos e tudo mais, mas eu nunca vi uma tentativa de conter alguém em um surto que envolvesse puxar tanto o cabelo da pessoa que ela fica com um buraco careca na cabeça, né? Bater a cabeça da pessoa contra uma parede, né? Calar a boca de uma pessoa, né? Segurar, vendar, pressionar a boca no ponto da pessoa ficar sem ar. Então, é muito difícil pra mim acreditar nessa narrativa, nessa história contada pela defesa, né? No sentido de que, ai, ela estava tendo um ataque, né? É sempre assim, sempre somos as histéricas, né? Nunca somos as vítimas. Então, acho que isso é muito importante, porque todas essas sequelas, né? que ela coloca, né? Que a Ariadne coloca, elas precisam ser levadas a sério, né? O que aconteceu precisa ser levado a sério. A gente precisa parar de colocar tudo na conta da mulher que é louca. Você quer falar mais alguma coisa, Ariadne? É, até mesmo um dia, é pra você ver como alguém controla alguém assim. ele puxou o meu cabelo com tanta força que ele esmugou, ele foi pegar aqui, ele não conseguiu, ele esmugou o meu olho porque ele não conseguiu puxar o meu cabelo. O meu olho ficou todo roxo e a unha dele estava grande e também cortou essa parte do meu olho, ficou todo sangrando. Como alguém que quer me segurar, que quer me controlar, me segura de uma forma agressiva, de uma forma que faz eu perder o ar, eu quase desmaiar, eu quase, eu perder aqui toda a parte do meu cabelo, bater a minha cabeça na parede, são assim, são coisas que, como que alguém faz isso pra só te controlar? Isso é uma agressão assim que eu poderia ter morrido. Então, é algo assim que eu espero que muitas mulheres não aceitem porque isso não é amor, isso não é se controlar. Uma pessoa que faz isso, ela realmente, ela é capaz de te matar a qualquer momento e não pensar. Então, é isso que eu espero, eu espero que a justiça seja feita e que muitas consigam ter a coragem que eu tive. Bom, quero te agradecer por essa entrevista, desejar tudo de bom e boa sorte aí na sua gestação. tchau. Tchau. Uau!